Faz o Hulk, Hulk sentando de quarto Faz o Hulk, Hulk sentando de quarto Liga, 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 liga Que vem o Gris, manda pra ela Té espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando DJ Metidi E o brabo tem nome Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê vê, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Quer desafiar, só vim amando Cê vai sentando com a sua talapada Cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita, faça, não me subestima Não vai subindo, não vai subindo Então vai descendo, descendo Então vai travando nossa roça Sali entrando, aguenta a calada Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê vê, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Quer desafiar, só vim amando Cê vai sentando com a sua talapada Cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita, faça, não me subestima Não vai subindo, não vai subindo Então vai descendo, descendo Então vai travando nossa roça Sali entrando, aguenta a calada Paredão já tá tocando, as minas só dançando E a cerveja já acabou Eu já mandei descer mais uma Então desce com a bunda Então sobe com a bunda Paredão já tá tocando, as minas só dançando Bebê, cê vai, cê vai E a cerveja já tá tocando, as minas só dançando Bebê, cê vai, cê vai Alô, já sinto Rapaz, eu sei E a cerveja já acabou Eu já mandei descer mais uma Então desce com a bunda Então sobe com a bunda Se você tá chateada, tá querendo alívio Vem pra Goiânia, vem curtir o automotivo Madrugada na rua Não tô valendo não Desce quem tão comigo Só arrumar o carro O terror da cidade Do zero meia a dois Se vem de rua Eu vou tirar depois Que onda é essa? Eu tô loucão de baseado Que onda é essa? Eu tô loucão de baseado Que onda é essa? Eu tô loucão de baseado Já vai e bola Fuma essa maconha Essa é a hora E não tem a vergonha Joga a mão pro alto Quem curte me arruana Joga, joga Vai, 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 vai De quatro Que onda é essa? Eu tô loucão de baseado Vai, 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 vai De quatro Que onda é essa? Eu tô loucão de baseado Vai, 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 vai Que onda é essa? Eu tô loucão de baseado Vai, 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 vai Madrugada na rua Não tô valendo, não Mas quem tá comigo Só arrumar o carro O terror da cidade Do zero meia a dois Se vem de roupa Eu vou tirar depois Vai, 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 vai De quatro Que onda é essa? Eu tô loucão de baseado Vai, 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 vai Que onda é essa? Eu tô loucão de baseado Vai, 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 vai De quatro Que onda é essa? Eu tô loucão de baseado Joga, vai, vai Fuma essa maconha, essa é a hora E não tem vigor Joga a mão pro alto, quer curtir ver o hora Vai, 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 de quatro Que onda é essa, eu tô louco de baseado Vai, 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 de quatro Que onda é essa, eu tô louco de baseado Vai, 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 de quatro Que onda é essa, eu tô louco de baseado Já para, já para, a vida ficava ontem A lágrima não vai voltar pra dentro do meu olho se eu te perdoar Eu não vou desvirar as noites que eu virei chorando se eu te aceitar Então pegue seu pedido de desculpas e some A tentativa de ficar perto de mim, você leva pra longe E mexe só com o que você sabe, que é deixar pessoas na saudade E relacionamentos na metade Não vem errar comigo de novo, porque eu já saquei a sua Você me enrola nos seus rolos e depois ó, rua, rua Não vem errar comigo de novo, porque eu já saquei a sua Você me enrola nos seus rolos e depois ó, rua, rua A lágrima não vai voltar pra dentro do meu olho se eu te perdoar Eu não vou desvirar as noites que eu virei chorando se eu te aceitar Então pegue seu pedido de desculpas e some daqui A tentativa de ficar perto de mim, você leva pra longe E mexe só com o que você sabe, que é deixar pessoas na saudade E relacionamentos na metade Não vem errar comigo de novo, porque eu já saquei a sua Você me enrola nos seus rolos e depois ó, rua, rua Não vem errar comigo de novo, porque eu já saquei a sua Você me enrola nos seus rolos e depois ó, rua, rua Não adianta sofrer Não adianta chorar O meu amor por você Ele acabou de acabar Não adianta correr Não adianta ligar O nosso tempo passou Por isso eu vim te avisar Bebê Nunca mais você me pegar Nosso amor acabou já era Cê não deu valor quando eu te amei Agora vai me ver nos bailes de favela Ela, ela, e, 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 e Só nos bailes de favela Ela, ela, e, 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 e Eu não dou moral pra quem não presta Acha que a vida agora é festa Podia me chupar o dia inteiro Agora fica aí chupando o dedo Não adianta correr Não adianta ligar O nosso tempo passou Por isso eu vim te avisar Bebê Nunca mais você me pegar Nosso amor acabou já era Cê não deu valor quando eu te amei Agora vai me ver nos bailes de favela Ela, ela, e, e, e Só nos bailes de favela Ela, ela, e, e, e Vê nos bailes de favela Agora vai me ver nos bailes de favela Agora vai me ver nos bailes de favela Ela, ela, e, 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 e Só nos bailes de favela Ela, ela, e, e, e Vê nos bailes de favela Chegou o malvadão Agora o baile para E ela me encarando Rebolando no salão Você com esse bundão Jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim Vem em mim que eu tô fazim Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Cê tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nosso tamo na disposição Cê tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nosso tamo na disposição Cê tá rebolando pro patrão Chegou o malvadão Agora o baile para E ela me encarando Rebolando no salão Você com esse bundão Jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim Vem em mim que eu tô fazim Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Cê tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nosso tamo na disposição Cê tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nosso tamo na disposição Cê tá rebolando pro patrão Ah, ah, ah Estourou, papá! É o Nando com a vaca Pô, 900! Tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão, mano Várias mina querendo colar da peão Vamo aí, partiu? Cada um vai com um, mano Porra, vamo mesmo? Fazer o que? Ah, ah Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Vou, 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 vou É isso aí, só É isso aí, só O nome vocês já conhecem, né? Já conhece É nome ou número? É nome ou número? Fica a seu critério Vem aí, nove e seis Nove, zero, zero, ei Nove, zero, zero, ei É que eu te dava amor Você me dava trabalho Eu queria romance Tu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola Agora é bola pra frente Oredão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não esperei Quase que eu me ansei Quase que eu sinto sua falta Mas hoje não tenho mais chance de replay Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero escurrir Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero escurrir Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero escurrir Eu quero escurrir É que eu te dava amor Você me dava trabalho Eu queria romance Tu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Gostei de te dar bola E agora essa bola pra frente Paredão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não esperei Quase que eu me ansei Quase que eu sinto sua falta Mas hoje não tenho mais chance de replay Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero escurrir Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero por ti Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero por ti Eu quero por ti Eu quero por ti Eu quero, eu quero, eu quero Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Ah, novinha Senta Pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Vai novinha VALA VINHA A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem VALA VINHA Movimentando, movimentando, movimentando sete, 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 sete Movimentando, movimentando, movimentando 60, 30, 30, 30, 30 30, 30, 30 30, 30, 30 Maravilha And if you can't be next to me You'll never be his ecstasy I miss you all in life I miss you all Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande Lá em casa, pecinha do interior Só vai tocar a fizeira Quando as mina ficam doidas, vai rolar o desmantelo Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande Lá em casa, pecinha do interior Só vai tocar a fizeira Quando as mina ficam doidas, vai rolar o desmantelo Bota a fizeira, menino, pra cima And if you can't be next to me Your memory is ecstasy I miss you all in life I miss you all Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande Lá em casa, pecinha do interior Só vai tocar a fizeira Quando as mina ficam doidas, vai rolar o desmantelo Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande Lá em casa, pecinha do interior Só vai tocar a fizeira Quando as mina ficam doidas, vai rolar o desmantelo I miss you all in life I miss you all in life I miss you all in life And if you can't be next to me Your memory is ecstasy I miss you all in life And I miss you all in life Salve o Santana, hein, bebê? Olha o Nando Pavaque aí, ó Chama! Na de Baixa da Deboche, no pontão do Lago Sul Bate o racha da Ceilândia, passando no Pistão Sul Furabris, dois Opalatris, Avelho e o Subaru E pra boy que se comanda, nós manda tomar no ar Presta, nitro na reserva, que hoje nós começa Cê sabe quando vai acabar Festa, uísque e muita erva, é que hoje nós não presta Tô viajando pra outro lugar Sem dublinho, rolei, raspa as carenada, hein Cardiei, colorei, vendo o dia amanhecer Calma aí, vou descer, só tô contando os plaques Se me ver com você, a fiel vai enlouquecer Então calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a revoada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a revoada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a revoada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a revoada dos maloca E voada dos maloca Nome baixa da deboche no pontão do lago sul Bate o racha da ceilândia passando no pistão sul Furabris 2, Opala 3, Salve e o Subaru E pra boy que se incomoda, nós manda tomar no Ai! Peça, nitro na reserva que hoje nós começa Sem saber quando vai acabar Festa, uísque e muita erva É que hoje nós não presta Tô viajando pra outro lugar Sem dublinho, rolei, raspa as carenada Incardiei, colorei, vendo o dia amanhecer Calma aí, vou descer, só tô contando os plaques Se me ver com você, a fiel vai enlouquecer Então calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a revoada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a revoada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a revoada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a revoada dos maloca E voada dos maloca Ah, mas ela gosta de descer até o chão Quando essa música tocar E lá no baile ela dança sem parar E só não pode apaixonar Mas ela gosta de descer até o chão Quando essa música tocar E lá no baile ela dança sem parar E só não pode apaixonar Ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama Ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama Ah, mas ela gosta de descer até o chão Quando essa música tocar E lá no baile ela dança sem parar E só não pode apaixonar Mas ela gosta de descer até o chão Quando essa música tocar E lá no baile ela dança sem parar E só não pode apaixonar Ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama Em cima da cama Ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama Em cima da cama Em cima da cama Segura 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 É o dano do papá Pra cima Pra cima Ela me beija, me descança Ela faz um tic-tac Sempre que o apre tá Banda na minha porta É toque, toque Se eu tô num baile ela joga Enquanto eu conto os maloc Nesse copo divocano Mais tarde tem Ploc, 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 ploc 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 E aí é pecado Flamengo, não está caro Vê 7 na minha city, traficando o necessário Hoje é poucas ideias pra comédia no cenário O preto porta grife pra não ser mais humilhado, diamante raro Bloco, 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 bloco Mais tarde tem bloco, bloco, bloco Estourou papai! É o Nando Pavarac Vem no piseiro do paparac, vem! Pra cima! Com meu sonho, ela beija e dança, ela faz um tic-toc Sempre que o app tá bandando na minha porta e toque-toque Se eu tô no baile, ela joga enquanto eu conto os malandres Nesse povo de vulcão, mais tarde tem bloco, 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 bloco 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 E aí é pecado Flamengo, não está caro Vê 7 na minha city, traficando o necessário Hoje é poucas ideias pra comédia no cenário O preto porta grife pra não ser mais humilhado, diamante raro Bloco, 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 bloco Mais tarde tem bloco, 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 bloco Mais tarde tem bloco, bloco, bloco Vem com o nome do pavá aqui Eu sei que é amor, nós dois dentro do carro, entre beijos e amassos Aprende a dar valor, pra quem sempre ajudou e nunca te jogou pra baixo Deixei minha fazenda e meu cavalo, vou embora pra São Paulo por amar essa mulher Troquei a minha espora por um carro, me tornei homem fiel e até larguei o cabaré Mas não adiantou não, 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 amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxúria e da mansão, mas nunca me entregou nenhum texto do coração Mas não adiantou não, 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 amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxúria e da mansão, mas nunca me entregou nenhum texto do coração Mas não adiantou, mas não adiantou É pra tocar no paredão, isso é não do pavá aqui Eu sei que é amor, nós dois dentro do carro, entre beijos e amassos Aprende a dar valor, pra quem sempre ajudou e nunca te jogou pra baixo Deixei minha fazenda e meu cavalo, vou embora pra São Paulo por amar essa mulher Troquei a minha espora por um carro, me tornei homem fiel e até larguei o cabaré Mas não adiantou não, 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 amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxúria e da mansão, mas nunca me entregou nenhum texto do coração Mas não adiantou não, 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 amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxúria e da mansão, mas nunca me entregou nenhum texto do coração Mas não adiantou, mas não adiantou É pra tocar no paredão, isso é não do pavá aqui Isso é não do pavá aqui Tô na deboche, na principal da norte, deixando as dali fortes Os graves que balançam a terra da habilidade de um carro molotov Que explode o zoloforte, brincando com essa suspensão lá Ela senta, rebola, requebra, dançando em cima do capuz da aviça, viro rebaixada Desce novinha, quicado, sentado, carinha de santa maça que não vale nada Pira na savela do caipira, hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida, com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda pra te macetar Pira na savela do caipira, hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida, com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda pra te macetar Tô na deboche, na principal da norte, deixando as naves fortes Os graves que balançam a terra da habilidade de um carro molotov Que explode o zoloforte, brincando com essa suspensão lá Ela senta, rebola, requebra, dançando em cima do capuz da minha savela rebaixada Desce novinha, quicado, sentado, carinha de santa maça que não vale nada Pira na savela do caipira, hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida, com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda pra te macetar Pira na savela do caipira, hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida, com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda pra te macetar Pra tocar no parede É se olhando desse jeito perigoso Senta rebolando nesse lovezinho gostoso Fica arrepiada quando eu beijo seu pescoço Rebola calica nesse lovezinho gostoso É se olhando desse jeito perigoso Senta rebolando nesse lovezinho gostoso Fica arrepiada quando eu beijo seu pescoço Rebola calica nesse lovezinho gostoso Você me prefere porque sabe que eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras some você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Sabe que prefere que eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras some você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Lovezinho, lovezinho gostoso Lovezinho, lovezinho, lovezinho gostoso Lovezinho, lovezinho, lovezinho gostoso Lovezinho, lovezinho, lovezinho gostoso Desce me olhando desse jeito perigoso Senta rebolando nesse lovezinho gostoso Fica arrepiada quando eu beijo seu pescoço Rebola calica nesse lovezinho gostoso Desce me olhando desse jeito perigoso Senta rebolando nesse lovezinho gostoso Fica arrepiada quando eu beijo seu pescoço Rebola calica nesse lovezinho gostoso Lovezinho, lovezinho, lovezinho gostoso Lovezinho, lovezinho, lovezinho gostoso Lovezinho, lovezinho, lovezinho gostoso Lovezinho, lovezinho, lovezinho gostoso Você me prefere porque sabe que eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras some você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Sabe que prefere que eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras some você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Loves, lovesinho, lovesinho gostoso E você manda um pavaco pra tocar no paredão Toda vez a história é essa Se inventar um caô qualquer só pra poder brigar Eu me cansei, não quero mais conversa Nem saber de amor, não quero me relacionar Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais Toda vez a história é essa Se inventar um caô qualquer só pra poder brigar Eu me cansei, não quero mais conversa Nem saber de amor, não quero me relacionar Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê pra sentar pro pai Sem me envolver Sem me envolver É bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê pra sentar pro pai Sem me envolver Sem me envolver É bom demais Oh, nós de novo aqui, ó Ela pode fazer um tiktok, rebolar a raba no instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni, levar curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce no piseiro a poeira só Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela pode fazer um tiktok, rebolar a raba no instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni, levar curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce no piseiro a poeira só Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela merece flores, mas prefere o respeito Não importa se tá de biquíni ou saia, trata ela direito Ninguém sabe as dores desse corpinho perfeito Pro recalque ela bate a bunda em cima do seu preconceito Ela pode fazer um tiktok, rebolar a raba no instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni, levar curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce no piseiro a poeira só Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela pode fazer um tiktok, rebolar a raba no instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni, levar curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce no piseiro a poeira só Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela merece flores, mas prefere o respeito Não importa se tá de biquíni ou saia, trata ela direito Ninguém sobe as dores desse corpinho perfeito Pro recalque ela bate a bunda em cima do seu preconceito Segundo, é o DJ Lúcio DJ Lúcio A gente não faz música, faz hit Vem pra cá meu bem, vira minha neném Vou fazer um harém, só eu e você contando as notas de cem Chama que ela vem, sua amiga também Nessa revoada não vou ficar sem ninguém Piseiro nós tem, funk tem também Outro patamar que hoje eu vou te fazer bem Na Mercedes vem, vem pra cá neném Nessa revoada não vou ficar sem ninguém É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe e desce danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe e desce danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada Vem pra cá meu bem, vira minha neném Vou fazer um harém, só eu e você contando as notas de cem Chama que ela vem, sua amiga também Nessa revoada não vou ficar sem ninguém Piseiro nós tem, funk tem também Outro patamar que hoje eu vou te fazer bem Na Mercedes vem, vem pra cá neném Nessa revoada não vou ficar sem ninguém É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe e desce danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe e desce danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada Meia noite, várias garrafas de uísque Ainda tem três pra esvaziar Ela desconhece o tal do limite Não tem asas, mas aprendeu a voar Hoje a vida pra ela tá leve Toda noite ela fica bem louca Liberdade porque a vida é breve Adrenalina deixa ela bem solta Não se apegue ninguém Vive livre além do comum Coração indomável e refém Não quer se envolver com qualquer um Ela é brisa leve, calmaria também é um furacão Tem nos olhos o doce da vida e na mente um vulcão Um beijo na boca, um toque sem roupa Só mais uma aventura nessa noite louca Por mais um sorriso, amor proibido Traz mais uma garrafa pra ela secar Um beijo na boca, um toque sem roupa Só mais uma aventura nessa noite louca Por mais um sorriso, amor proibido Traz mais uma garrafa pra ela secar Hoje a vida pra ela tá leve Toda noite ela fica bem louca Liberdade porque a vida é breve Adrenalina deixa ela bem solta Não se apegue ninguém Vive livre além do comum Coração indomável e refém Não quer se envolver com qualquer um Ela é brisa leve, calmaria também é um furacão Tem nos olhos o doce da vida e na mente um vulcão Um beijo na boca, um toque sem roupa Só mais uma aventura nessa noite louca Por mais um sorriso, amor proibido Traz mais uma garrafa pra ela secar Um beijo na boca, um toque sem roupa Só mais uma aventura nessa noite louca Por mais um sorriso, amor proibido Traz mais uma garrafa pra ela secar Deixa ela viver, deixa ela voar Deixa ela viver, deixa ela voar Deixa ela viver, deixa ela voar Deixa lá viver, deixa lá voar